E a editora Thomas Nelson Brasil acaba de lançar a sua bíblia bilíngue na versão Almeida Corrigida Fiel e King James Version, a mais tradicional versão da bíblia inglesa. Olha só que material espetacular, toda costurada em sua borda, material em PU, dois fitilhos, bordas douradas e o que mais impressiona é que a bíblia é leitura perfeita. Para uma bíblia bilíngue, esse tamanho de letra é extraordinário. Olha só gente, subtítulos, em um lado a coluna em português, em outro lado o texto bíblico em inglês. Excelente para você exercitar o seu inglês e também estudar a palavra de Deus. A editora Thomas Nelson trazendo novidades aqui para o Brasil. Fica aqui a dica, se você quer uma bíblia bilíngue de extrema qualidade, eu indico a bíblia bilíngue da editora Thomas Nelson Brasil. Vou deixar os links de compra aqui na descrição do vídeo, se inscreva no canal e fique atento.